Mas pra mulher, não cansa também que nem pro homem a cirírica? Olha, que eu nunca bati 14 ciríricas num dia, né? Mas vai umas 4. Mas cansa, cansa a cirírica? Já bateu umas 4? Já. Não cansa? Você fica meio... Eu acho que é igual uma coisa. O munho às vezes dá uma... Não, você, você fica meio... Ah, sim, é. É, fica mais molinha. Você não vai querer, vou sair pra vida, vou viver e... Não, você fica em casa e tal. É, é verdade, dá uma relaxada. Agora, antes de dormir é uma boa. É, antes de dormir é bom, que aí já... E eu posso te contar uma coisa que eu já contei, que faz tempo que eu não falo aqui. Quem já viu por bastante tempo... Mas eu fiz uma operação que não sai nada mais agora. Ah, é? Sai vento só. Sai vento? É, tipo, não sai nada. Minha mulher fala, quero leitinho, tem que ir até a geladeira, esquentar leite e jogar na cara dela. Entendi. Poxa vida. Isso é um problema. Não, a sensação é igual e tal, mas... Mas foi um efeito colateral? Não, era... Já o que você fez ou...? Era a uretra, tava obstruída e aí teve que... Daquela... Eles dão uma... Não sei como fala, cortam um pouquinho. E aí é um negócio que chama... É... Ejaculação retrógrada. Vem pra dentro. Nossa, que louco! Aí depois sai corina quando você... Não é louco? Louco! Quando o cara falou que saia pra dentro, eu falei... Mas eu vou gozar no meu cu, é isso? Porque eu falei, vai lá pra trás, né? Socorro! Mas é doido. Isso é recente, faz uns três anos, assim. História triste, né? Pra contar no podcast. Triste. Mas é igual, a sensação é igual. Só não sai nada. Então... Mas a sua mulher gostava de tomar o seu leitinho? Ah, não perguntei, né? Ela falou, não, assim é mais limpo, né, amor? Não precisa limpar o lençol, né? Acho que é o jeito dela se conformar, né? Não, mas eu tenho sempre um yakulti do lado da cama. Ah, yakulti é gostoso, é. E aí eu jogo yakulti na cama. Qualquer... Requeijão. Aí a pessoa... Nossa, requeijão. Ah...